Se você ainda não é inscrito, clique aí embaixo e se inscreve para ficar atualizado de todos os vídeos. Para quem não me conhece, meu nome é Matheus, sou mais conhecido como grego, e hoje nós estamos aqui para trazer mais um vídeo de review e análise para vocês a respeito da FM Brasil. Galera, a gente já trouxe um vídeo da FM Brasil, daquela vez nós falamos de menta, porque eu sou um cara muito fã de menta, e cara, FM está fazendo muito sucesso e eu sou da seguinte opinião, tudo que faz sucesso é porque é bom, não existe nada que seja ruim que faça sucesso, e FM está nesse ponto de que está fazendo sucesso, porque é realmente boa, e hoje vamos trazer um sabor sensacional deles, que é a FM Morangui, um sabor extremamente clássico que algumas marcas premium costumam fabricar, e a FM, como é premium também, está trazendo esse sabor, e hoje eu vou mostrar para vocês, porque é um sabor diferente e é um sabor que vale a pena você experimentar. Então, antes de começar esse vídeo, dá um like para a gente, se inscreve no canal, ativa o sininho, agora sim, galera, vem comigo e vambora! Bom, vamos lá então, galera. Vamos começar a falar a respeito da nossa FM. Estamos aqui com a caixinha da FM. Como vocês já viram na review passada, essa aqui continua sendo a identidade visual da FM. A diferença é que agora eles estão com uma embalagem nova, então na parte de baixo, vem escrito também qual é o sabor, no caso, Morangui, tá? Antigamente era definido apenas pela coloração na parte de cima, mas agora você tem um nome aqui para você acabar não se confundindo. É comercializado em caixinha de 50 gramas, convencional, assim como a gente já está habituado. Identidade visual preta, show de bola, tá? Abrindo aqui a caixinha, nós temos acesso diretamente ao nosso tabaco, que vem nesse saquinho FM, que também foi reformulado. É um saquinho plástico que permite com que não vaze essência, não vaze melasso, não tenha formiga, não entre nenhum tipo de bicho para você acabar fumando uma perninha de barata aqui dentro, tá? Abrindo aqui, tendo acesso diretamente ao tabaco, nós observamos que o nosso tabaco, ele está um pouquinho diferente. Ele é bem mais picado, eu acho sensacional, ele é quase empapado. Tem uma quantidade bem legal de melasso, diria que até um pouco superior às outras essências. E pelo fato dele ser mais picado, ele tem um aumento de área de contato. E quem me assiste sabe que eu gosto desse tipo de tabaco com mais área de contato, porque ele costuma absorver mais melasso, absorver mais sabor, e isso traz mais experiência para a gente. Sem falar que facilita bastante também o nosso preparo de roche, tá? Então a gente não tem galhos e não tem folhas extremamente grandes, que vão acabar impedindo com que a gente faça a realocação do tabaco correta no roche, tá? Estou utilizando o roche SNBow, que é o roche oficial do canal. Dessa vez estou utilizando essa cor azul marinho bem escuro, quase um azul petróleo, para combinar com o nosso setup, com alguns ornamentos do nosso setup, que também é nesse azul um pouco grafite, petróleo, alguma coisa nesse sentido. Vou fazer um pack na altura do pino central, porque como trata-se de uma essência que aparentemente não demonstra nenhum tipo de coolest e alguma coisa frutada com toque adocicado, é sempre interessante a gente deixar ali na altura do pino central, para não ter problema de acabar sobrecarregando a nossa essência com o calor. Estou utilizando uma folha de alumínio cromo, alumínio oficial do canal, e vou fazer uma furação padrão que é composta de três anéis de furos, com furos intercalados entre si, tá? Lembrando que estamos usando também duas peças do nosso carvão IA Relegance, que é um carvão trazido aqui no Brasil pela distribuidora Monte Verde, que é um patrocinador oficial aqui do canal também, que está sempre com a gente com o carvão IA Relegance. Mas duas pecinhas o suficiente, tá? Então vamos lá, galera. Vamos falar um pouquinho a respeito do cheiro da nossa essência e pensar um pouquinho na proposta, né? Quando a gente pensa em FM morangui, o nome morangui em si não traz tanta menção ao que seria o sabor, né? Eu sinceramente não sei se existe algum tipo de drink que chama morangui e que tem esse tipo de sabor. Mas a morangui traz uma proposta de manga com toque de laranja, um pouquinho de refrescância, alguma coisa nesse sentido, tá? Então, dando uma sentida no cheiro aqui... O cheiro, galera, pra mim é nítido. A primeira coisa que aparece em primeiro plano, a primeira coisa que sobressai no cheiro é de fato a manga, cara. A manga aparece em primeira instância, é a primeira coisa que se identifica na hora que você sente o cheiro. A laranja também é extremamente perceptível, embora ela não seja tão perceptível quanto a manga. Pra mim, ela aparece mais em segundo plano. Então a manga toma a frente e a laranja vem atrás. O cheiro é predominantemente característico da manga e dessa forma a laranja vem trazer um acréscimo. Ela soma o sabor de alguma forma com o sabor da laranja, mas o toque de adocicado é como se fosse o doce da manga. É a manga em si, o sabor de manga com o doce da manga e a laranja entrando, eu diria que aproximadamente uns 25%, aproximadamente. Mas é um cheiro bem interessante. No cheiro ela se mostra algo que é justamente pra ser misturado, não é algo que é pra ser apreciado, ou pra ser sentido, ou pra ser identificado de forma distinta. Ele demonstra que eles, na formulação dessa essência, eles realmente fizeram com que isso fizesse uma fusão e pra mim é essa a sensação que tá passando, tá? E é isso que nós esperamos. Vamos dar então aquelas três puxadinhas, aquela degustada pra gente experimentar um pouquinho essa essência e dar algumas considerações pessoais nossas pra vocês a respeito desse sabor sensacional. Galera, na questão do sabor, eu acredito que isso seja uma característica da FM, ela traz no sabor a mesma proposta que você tem no cheiro, quando você sente. Isso, inclusive, eu falei na FM Verde, a de Menta, quando a gente experimentou, eu falei que, cara, o que você sente de cheiro na FM é o que você sente de sabor. Não tem uma perca de intensidade, então quando você fuma, parece que ele realmente se mantém literalmente uma transferência integral do cheiro pro sabor, não tem perca de intensidade, não tem perca de sabor, não tem perca de refrescância, isso é realmente integral, o que você sente no cheiro é o que você tem no sabor. De fato, ainda se mantém a sobressaliência da manga, então a manga, ela se mantém em primeiro plano, a laranja vem trazendo um segundo plano, a laranja, na questão do sabor, ela traz um pouquinho um cítrico, uma coisinha pra quebrar aquele adocicado da manga, que pra mim é uma coisa que combina extremamente legal, e até pela coloração das frutas, no qual eles trazem essa proposta, eu acredito que são coisas que se combinam. Por quê? Geralmente existem essências de frutas vermelhas, por exemplo. Frutas vermelhas, você basicamente combina frutas que têm a mesma coloração e que, portanto, têm alguma característica gustativa em comum. O mesmo acontece pra manga, pra laranja, ou pra qualquer outra fruta que tenha uma coloração semelhante. Fumando aqui, galera, a gente percebe uma outra coisinha, que é uma coisa que a gente não sente tanto na hora que você sente o cheiro, que é um mentol fantasma. Grego, o que é esse mentol fantasma? É basicamente um gelado, uma refrescância, que você tem no sabor algo que vem gelando, porém ele não traz o sabor de menta, ele é simplesmente uma refrescância, tá? E nós chamamos isso de fantasma, primeiro porque ele não traz o sabor da menta, e segundo porque ele não é muito detectável na questão do cheiro. Tanto que eu não detectei, mas agora detecto ele no sabor. Isso é extremamente legal porque ele traz essa refrescância com as frutas, e isso traz uma quebra no paladar. Então geralmente frutas estão sempre associadas a coisas tropicais, a coisas de verão, a praia, coisas nesse sentido. Então o fato de trazer uma refrescância e acrescentar essa refrescância nos sabores de fruta, pra mim é uma coisa que está extremamente aprovada. Na questão fumaça, galera, grego é uma essência que tem capacidade de fazer fumaça, se eu fizer um preparo correto, fizer um manuseio correto, um cozimento correto, e manejar ela da forma correta, da forma como você ensina no seu canal. Vamos ver isso então, tá? Três puxadinhas, lembrando que estou usando apenas dois carvões da IA Relegance sem abafador. Então vamos lá. Galera, pra mim, sinceramente, uma quantidade satisfatória de fumaça, nada muito fora do padrão, como eu disse, cara, nada muito exorbitante. Fala, puta merda, grego. Essa essência parece que você taca a boca na chaminé de uma maré-fumaça. Não, tá? Até porque eu gosto de manter um equilíbrio entre quantidade de calor e fumaça e sabor. Se você joga muito calor, você tira a fumaça muito rápido, você faz uma extração muito rápida, você queima rápido, consequentemente, você tem o decréscimo do seu sabor, tá? Então é sempre interessante você manter uma balança ali, manter a quantidade de calor suficiente e necessária, sem passar muito do necessário pra isso, e mantendo também um sabor interessante pra você ter também uma sessão duradoura de aproximadamente uma hora. Mas pra mim, o volume de fumaça tá extremamente satisfatório, tá? Faixa de preço da FM, galera. Galera, isso é muito polêmico. Tem gente que tá achando por R$15, tem gente que acha por R$18, tem gente que acha por R$20. A média de preço da FM é em torno de R$17. Tem galera achando por R$20, tem galera achando por R$15, então vamos manter uma média de R$17. Lembrando que, cara, é uma essência que eu recomendo, eu acho que vale R$17, porque é uma essência premium, tá? Ela já saiu daquela coisa de semi-premium, de essência barata, mas ela traz uma qualidade que vale a pena você pagar, por mais que sejam 50 gramas, porque você vai estar experimentando uma coisa de qualidade, tá? Então hoje vamos ficando aqui com mais um sabor da FM, mais uma review sabor morangui, trazendo essa mistura sensacional de manga e laranja. Então se você gostou desse vídeo e quer contribuir com a gente, Grego, o que eu faço? Desce o dedo no like aí pra gente, se inscreve no canal, ativa o sininho aí do lado pra você receber as nossas notificações, nos siga no Instagram, arroba Narguile House Oficial. E é isso aí, galera. Muitíssimo obrigado por ter assistido... Muitíssimo obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu, falou e até a próxima. É nóis! Muitíssimo obrigado por ter assistido... Muitíssimo obrigado por ter assistido... Muitíssimo obrigado por ter assistido... Muitíssimo obrigado por ter assistido...